O que você me soou? E agora você Pede para que eu te pedi toda hora Não tem mais garantido o Itaú agora Então me diga o que queres Pra gente se encontrar Aí embaixo ou do lado Me diga assim Vou socar em meu lado De qualquer jeito eu vou te dar Como aqui Eu quero ver Eu te mostrei Eu não sou aquilo que você pensou Fui perói na cama quando a gente fez amor Fiz o impossível pra te mostrar quem sou E agora você Pede para que eu te pedi toda hora Não tem mais garantido o Itaú agora Então me diga o que queres Quando a gente se encontrar De cima e embaixo ou do lado De cima e embaixo do lado E diga assim Vem com a gente 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 Vem com a gente